Fala galera, estamos aqui em Jacksonville, esse é o primeiro vlog meu gravando aqui Hoje é o dia 2 de julho, estamos aqui em Jacksonville Daqui a pouco tem um jogo do Brasil E antes disso eu vou dar uma malhadinha com minha namorada A gente vai fazer mais ou menos 40 minutos de escada Saída pela direita Depois eu vou dar uma malhada Vamos ver o primeiro tempo ali na academia E depois estamos de volta aqui no apartamento Agora eu vou mostrar o que ela tá fazendo pra mim de café da manhã, vamos lá ver Amor, o que você tá fazendo pra mim de café da manhã? Nada, 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 nada O que é? Cadê meu ovo? Cadê meu ovo amor? Não tá pronto Como não, a gente tem que sair agora Então eu vou ficar sem comer Um jejum Jejum? Isso aqui Só foi pra você esse yoghurt aqui? Esse yoghurt que você já comeu Eu comi ontem Eu comeu hoje, antes de mim É verdade Você tá preparado com a academia? Estou Então tá, vou fazer jejum então E depois a gente volta aqui pra assistir o jogo do Brasil Terminado Já que ela não fez café da manhã pra mim Vou me arrumar, né não? E vamos pra academia Vamos embora, galera E aí quando você fica pronto O seu namorado tá se arrumando Amor Já faz seis minutos que eu tô te esperando Olha aqui, tem pra gente beber Pelo menos energético, né? Cadê meu energético? Não tem energético mais Acabou Coca-Cola Cerveja Baile Iogurte Água O seu irmão roubou meu energético Vamos embora então Vamos olhar Vamos olhar Ficou dando aquela malhadinha, né? O jogo do Brasil rolando aqui, ó Uau Primeiro tempo ainda 0x0 Mas já sai aquele gol, não sai não? Gol Brasil Fala, galera Agora que o Brasil ganhou o jogo Coisa zero Vamos sair nesse Mustangzão Aqui nesse carro aqui Que eu aluguei Vamos dar uma volta Que eu tô morrendo de fome Vamos almoçar Que já são 1h20 da tarde aqui Olha que carro maravilhoso Cinto Agora eu vou Aqui, ó Ligar o carro Olha esse botão Olha esse botãozinho Painelzinho Agora eu vou abrir Uma capota Pra mostrar pra vocês Como que é Você destrava aqui, ó E aperta o botão Agora vai ficar melhor Do que o John Vlogs John Vlogs Me segura, rapaz Não é conversível, meu irmão Ah, moleque Agora eu vou ter que dirigir Então eu vou desligar aqui Galera Já já eu volto aí Tava ali no carro Tava sentindo um calor Na careca aqui Coloquei esse boneco Da CVC Meu boneco Da Stock Car Percebi Que eu tô mais brasileiro Do que nunca CVC na cabeça CBF no peito Brasil Não é não, Love? Isso aí Você tá toda de preto Por quê? É luto, é? Não O que é isso? Só essa... Ah, isso aqui é legal até, né? Mickey É isso aí Agora a Luísa escolheu Pra gente ir Pra onde é? Burrito Gallery Burrito Burrito Gallery Sabe o que é Burrito Gallery? Mexicano Comida mexicana Vamos lá, então E ela tá tirando foto da comida Sabe por quê? Porque a comida mexicana aí O México perdeu Então a gente veio aqui Comer um burrito Olha isso aqui Burrito Gallery Olha lá Essa caveira Faca na caveira, moleque doido Amorzinho Você vai postar, é? Não Ela é blog, gente Sou não Blog Continuando aqui o vlog Estamos aqui agora fazendo jantar Aqui é o Lucas Vidal aqui Fazendo o burger Bora pra lá A Luísa tá bebendo Baile's, né? O que é isso aí? Baile's 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 Agora a gente vai fazer um hamburguerzinho ali na chapa E vai ser Acabando o primeiro dia de gravação Pra vocês Olha isso aqui A luz vai de acordo com a música Por isso que a música tá tocando Né amor? Isso aí, muito legal Então é isso aí pessoal Já vim com mais novidades A gente vai fazer umas promoções nesse canal Se inscrevam aí embaixo Não deixem de dar a curtida e o like Conto com vocês aí É isso aí galera Valeu Tchau Até mais Tchau Tchau Obrigado.